Nosso objetivo maior é fazermos a devolutiva de uma pesquisa baseando-se numa ferramenta do Google, tentando obter o máximo possível uma perspectiva na demanda de usuários para a futura aeronave que estará voando entre Ribeira, Porto Alegre, Porto Alegre e Ribeira. Sabemos da importância, sabemos da necessidade deste modal de transporte e nada melhor do que um avião para abreviar esse tempo todo, nada melhor que um avião para nos trazer essa possibilidade de incremento na nossa economia. Veja bem, para qualquer uma das capitais, tanto Montevidéu como Porto Alegre, nós estaremos levando ou seis horas ou sete horas para ir até o destino e retornar, ou seja, é praticamente um dia ou metade das 24 horas que nós utilizamos. Havendo a possibilidade deste avião a voar entre as duas cidades, Porto Alegre e Ribeira, Ribeira e Porto Alegre, nós estaremos abreviando em apenas uma hora. Meu Deus, todos os empresários, todas as pessoas que porventura têm uma necessidade maior estarão utilizando-se. Através dessa pesquisa que nós conseguimos fazer um atingimento muito positivo, nós temos uma amostra onde diz que 98% das pessoas consultadas, se efetivamente esta aeronave começar a voar, elas estarão aderindo. Para nós é uma tranquilidade, uma certeza que é viável a possibilidade de um avião aterrissando ou decolando do aeroporto de Ribeira. Legenda Adriana Zanotto